Música Pela primeira vez uma cidade do interior recebe a compactação de veículos. O processo será feito nos veículos apreendidos no pátio municipal de Campinas, em uma ação conjunta coordenada pelo governo do estado de São Paulo, através da Delegacia Seccional, Polícia Militar e ENDEC. O delegado da Polícia Civil, José Carneiro Rolim Neto, ressalta a dimensão de uma ação como esta para Campinas. Então eu acho que é uma coisa importante, é inédito, é a segunda cidade, é a primeira cidade do interior do estado de São Paulo que faz isso, só fez a capital inicialmente e Campinas sai na frente nessa solução desse problema, que é muito importante para todos nós. E é com esta máquina que mais de 3.500 veículos localizados no pátio da ENDEC se transformarão nessa pequena caixa de metal. No total, são mais de 3.200 veículos, que vão passar pelo procedimento, entre carros e motos. De acordo com o delegado seccional, todos os proprietários, assim como as seguradoras, foram notificadas, caso tivessem interesse em recuperar seus veículos, mas não obtiveram resposta. São veículos, é um problema que remonta há mais de 10 anos aqui em Campinas. Então os veículos são muito antigas, envolvidos em chassi adulterado, a maioria deles é chassi adulterado, onde não se identificou posteriormente o proprietário desses veículos. Enfim, então são casos que realmente precisavam ser dadas uma solução. Carcaças, não tem outros pátios aí que tem carcaças, veículos que foram incendiados, que eram objetos seguros, o seguro não pega mais esse material. Então, alguma solução tinha que ser dada. Então, felizmente, conseguimos achar essa solução e vamos iniciar esse processo aí, não só aqui em Campinas. Nós estamos já iniciando um outro processo também, porque o provimento da Justiça, no ano passado, autorizou a compactação de 8.800 veículos no âmbito da seccional de Campinas, envolvendo Indaiatuba, Valinhos, Paulinha e Vinhedo. Antes da compactação, todos os veículos passam por um processo de descontaminação, onde são removidos todo o líquido que possa conter no veículo, como combustível, água, óleo e até os botijões dos carros movidos a gás. Após a compactação, os blocos são enviados para a empresa que ganhou a licitação para ficar com a sucata. Lá são triturados e separados para a venda. Legenda Adriana Zanotto